Como é que é? Vamos lá então Eu vou revelar agora o verdadeiro motivo de vocês Vocês acharam que iam me enganar, mas não me enganaram Eu vou revelar o seguinte O Michael já passou dos 40 Não tem condições de ficar viajando Por mais que tá bonitão assim, mas não tá aguentando mais nada Eles vieram no Brasil contratar o novo vocalista da banda Um brasileiro é o próximo integrante do Striper E vamos provar, porque nós fotografamos Aliás, nós pegamos fotos do ensaio fotográfico dele Com o novo integrante do Striper, quer ver? Mostra pra gente, mostra pra gente aí Olha lá Olha lá É o novo integrante É o novo integrante Tem mais, tem mais, quer ver? E tem outra foto, tem outra foto Cadê a outra? Cadê a outra? Deixa rolando em VT Olha lá, olha lá Olha lá É o novo integrante E tem mais também, quer ver? Olha lá Você perdeu algum peso naquelas fotos E você perdeu algum peso naquelas fotos ali É, você vai perder os dentes com o chão do seu aparelho Olha lá, olha lá, olha lá o outro, olha lá, tá vendo? Então palmas aí pro novo integrante do Striper O novo cara do Striper Beleza Isso me inspira Não só pra você fazer o nosso vídeo Mas pra nós também gravarmos em português Opa Yes Deixa eu te falar Isso também vai ser muito, muito bom acontecendo Legal, então tudo bem Fala com ele que nós temos uma época de eleição Se ele for igual o político prometendo fazer Ele falou, eu não sei se a gente vai aguentar você Porque você tá sendo muito bom Você tá muito bom Fala com ele que nós temos uma época de política Os políticos costumam prometer e não cumprir E as políticas, eles prometem, mas eles não vão por isso Você honra essas cuecas que você tá usando aí Você honra, você honra o seu É isso que ele explica Eu não sou um político, cara Eu não sou um homem político Aí, garoto Ok, o que se eu dê Ele vai fazer isso se eu vender Não, dê-lo meu bug Dê-lo meu bug Se ele fizer um vídeo para mim Meu Volkswagen Ah, é? Então, se ele fizer o vídeo Ele pode te dar, então, pelo menos assim O Fusca dele pelo vídeo Pô, garoto Muito bem, achei graça nenhuma, rapaz Olha o seguinte Infelizmente, o programa acabou Quero dizer que foi maravilhoso O outro tá dormindo lá na bateria Tá dormindo, não é? Acorda aí, ô Michael, quero dizer Ele não tava dormindo, não? Não Ele não tava dormindo, não? Não, deixa pra lá Aqui Presta atenção que eu tô falando com você Brincadeira Aqui Estamos muito felizes O programa foi sensacional Eu comecei mostrando meu filho E vou terminar mostrando vocês Pra mim foi o melhor programa da minha vida Eu queria que vocês Eu queria que vocês encerrassem a participação de vocês Mandando um recado O meu recado é o seguinte O show completo desses caras Tudo o que eles mostraram aqui, muito mais Obrigado Tudo o que eles mostraram aqui, muito mais Sexta-feira Sexta-feira no Chevrolet Hall Você não pode perder Precisamos aceitá-lo no nosso coração Precisamos aceitá-lo no nosso coração Pedir a ele perdão De todos os nossos pecados E pedir ao seu Santo Espírito Para vir em nós É muito fácil Vivemos então a nossa vida Habitando nele E realmente nos envolvemos numa igreja Que realmente lê a Palavra de Deus Amém Muito simples Faça uma oração e peça a Jesus Pra entrar no seu coração Amém Você pode acessar e entrar em contato conosco No nosso website Striper.com E nós vamos mandar e-mail e ajudar vocês naquilo que nós fomos capazes Beleza Muito obrigado Tá pensando o que?